Eu vim fazer o palestre, sim, porque eu queria me aprimorar. E eu já estava esperando muita coisa do grupo. Eu conheço o trabalho dele, acompanho e admiro. Mas eu recebi muito mais. Eu posso dizer que eu saio uma pessoa transformada daqui hoje. Todas as práticas foram super congruentes, relevantes. E eu acho que todo mundo saiu daqui tocado pelas práticas. Principalmente a de dicção, que eu acho que é uma coisa que eu preciso muito. E a meditação, que eu me conectei demais, chorei horrores. E, de novo, saí transformada por uma visualização da meditação que o Bruno conduziu. O curso palestre me tornou mais confiante, mais segura. Mais consciente da minha publicação, de como eu me estresso. Então, com certeza, eu estou levando isso para a minha vida e para a minha carreira. E quero ainda fazer muitas outras palestras. E estou pronta para o Next Level. E estou pronta para a minha carreira. E estou pronta para a minha carreira. Obrigado.